Gostei de ler, desde pequeno, porque acho que é algo que trabalha a mente e que me ajuda também a fazer ali uma ginástica mental. Ajuda-me bastante também na parte do desporto, porque nós contamos sempre em estágios e hotéis e muito tempo livre. Ajuda também a passar o tempo. E este livro que tenho aqui, que tenho vindo a ler, ainda não acabei todo, é do Steve Jobs. Eu enquadro muito na parte, comparo muito com a parte desportiva, porque ele foi uma pessoa que ouviu muitos nãos durante a sua vida. Começou do nada, começou do zero. Ele nem próprio acabou a faculdade, mas depois começou a querer fazer algo da vida. Então criou uma empresa única, que depois foi despedida da própria empresa e é interessante. Foi uma pessoa bastante resiliente. E acho que é isso que também nós desportistas temos que ser resilientes. Nunca desistir, não é? Por ouvir um não ou por as coisas não estarem a correr como nós planeámos. Ainda não acabei, mas estou a gostar bastante e tenho histórias bastante engraçadas. Mas, pronto, também é um livro bastante grande. É uma biografia. Eu sempre gostei de biografias. Não só, já lio biografias de desportistas e pessoas ligadas ao basquetebol e não só. Mas também gosto de ler biografias de pessoas relacionadas com outras partes, com outros empregos. porque acho que conseguimos viver um bocado de todas as áreas, de todas as experiências, tanto no desporto como fora dele.